Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes no seu novo projeto. Cadê, Bru? O celular? Se balançar, cai. Socorro Deus. Não, aqui não... Ai, tinha dobrado tudo, agora tem que dobrar de novo. Olha, paciência de milhões. Vê na bolsinha de maquiagem. Será? Achou! Bru, prepara um lanchinho. Cheguei em casa, tô preparando o meu lanche, que vai ser esse cereal aqui. Eu coloco ele. É muito gostosito. Tem flocos de aveia, flocos de milho e flocos de arroz torrado. Coloco aqui... Coloco aqui uma banana amassada. Misturo e depois jogo o leite. O leite eu uso esse aqui de amendo. E pergunta quem tá acompanhando o Triângulo. Respondam, por favor. E vocês sabem que eu não durmo maquiada, né? Vou mostrar pra vocês o que eu costumo passar no meu dia a dia. Ó, essa água micelar já tá até no finzinho. Foi com Deus. Gosto desse cleanser aqui da Fório. Ele é muito bom, mega hidratante. E aí eu vou intercalando. Tem dias que eu coloco, que eu passo esfoliante, que outros dias não. Esse aqui é da Rituals e ele deixa a pele bem delicada, bem bacia. Não é agressivo pra pele. E vou intercalando entre esses produtos aqui da Nivea. Gosto bastante. Um dia eu uso esse 5 e 1. Outro dia uso esse soft. Costumo fazer a minha massagem facial com esses dois. Tirem a maquiagem, hein? Não durmam com maquiagem. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem. Ativem o sininho para receber todas as novidades. E sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já.